Olá, pessoal! Bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Bem, a pedidos, vamos falar da Emily Araújo, gente, que tem muitas fãs aqui do meu canal. Bom, a Emily já começou a gravar topzeira, tanto que ela fez uma entrevista com o Guilherme Ibenuto. Tá super bacana, quem é fã da Emily, acesse aqui no YouTube o canal Topzeira, que ela tá fazendo essa entrevista. Também ela postou essa foto aqui, gente, com a irmã dela, a Mayla, dizendo que é um dia muito especial ao lado da pessoa que sempre tá comigo, tá com a Emily, nas horas que, às vezes, nem sempre entende, mas dá a mão, que me entende, apoia, ama, briga, ajuda. Obrigada por ser tanto minha Maylão. Te amo, como sempre ela chamando. Ela aí, com o apelido de Maylão. Bom, também ela fez aqui um textão, né? Como ela gosta sempre de fazer textão. E eu vou ler pra vocês aqui as pessoas que não têm muito tempo, mas que precisam arrumar tempo. Porque, gente, nessa vida, a gente tem que arrumar tempo pra fazer as coisas boas, né? Olha só o que ela escreveu nas redes sociais. Tive um sonho com o que eu mais amo no mundo hoje. Ela colocou a imagem de uma corujinha. Estávamos ajoelhadas, rezando, e eu falei pra Deus, Pai, só serei merecedora da Tua bênção, do Teu milagre, quando não tiver desculpas, nem preguiça de falar com o Senhor e agradecer por tudo. Isso me fez pensar em tantas coisas. No tanto que minha vida anda corrida, no tanto que, às vezes, não tenho tempo nem pra mim, mas de que vale, o que realmente vale. E quer saber? Não espere dar errado. Não espere perder para valorizar e aproveitar o que realmente importa. E, principalmente, não se esqueça de Deus. Hoje, de uma vez por todas, decidi respeitar meu tempo, ter tempo pra Ele, pra Deus, né? Pra mim, pra minha família e para aqueles que eu amo. Tente fazer o mesmo. Te garanto que vale a pena. Ouvindo o Emily, gente, dizer que, às vezes, a gente não tem tempo e que, às vezes, a gente realmente vai dar valor naquilo que a gente perde, eu tava lembrando de minha mãe, que eu estive há pouco tempo. Minha mãe deu um princípio de infarto. E eu tenho estado com minha mãe, gente. Todo o tempo que eu tenho aí, olha, livre, eu corro. É muito longe que ela mora, mas eu vou lá. E aí, mãe é única, pai é único. E a Emily perdeu a mãe dela, né? Ela tá dizendo, não espere acontecer para você não ter tempo, né? Vá agora. Então, vire para a pessoa que tá do teu lado, tua mãe, seu pai, sua família, e lhe diga o tanto que você ama. Use esse tempo que você tem. Isso eu tô falando pra vocês. Use esse tempo que você tem pra amar a sua família e todos que te rodeiam. E encha de amor, de carinho, de beijo. E, olha, vocês não vão se arrepender, como ela mesma diz. Te garanto que vale a pena. Ok, gente? Um abraço, um beijo no coração de cada um aqui do meu canal. Fiquem com Deus. Bye, bye e até meu próximo vídeo.